Aviação Cipó hoje vai te levar por uma viagem por Minas Gerais e pelo Brasil. Vamos começar na Amazônia, em busca do boto, depois daremos um pulo em Crucilândia para ouvir os casos do seu João Crente e conhecer um alambique bem tradicional. Para fechar, vamos chegar em Prado, na Bahia, onde o artesanato e o mercado serão os destaques. E ainda tem a receita do Cipó. Você sabe, falar de Minas e do Brasil é com a viação Cipó. E o programa de hoje, inédito, foi feito exclusivamente para você. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, viação Cipó Levo muita paz e alegria Vamos começar o programa na Amazônia, bem longe daqui. Mas com um projeto super interessante, que protege os botos. Os turistas chegam, sentem um carinho desses bichos E depois podem curtir a natureza à vontade. Você vai conferir tudo isso agora. Agora estamos aqui na Casa Flutuante do Davi. Tudo bom, Davi? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. É uma casa flutuante, amiga do boto? Praia amiga do boto, né. Como é que é esse projeto? Isso é um projeto do meu com Ampa, né. A gente trabalha de parceria. Ampa é a Associação Amigos do Peixe Boi. É. E vocês querem preservar o boto, proteger? Isso. E aqui os turistas vêm. Nós chegamos aqui antes. Tinha um grupo aqui, né, que está viajando com o Ibero, Instagram, Amazon. As pessoas ficam super felizes, emocionadas, o boto pertinho. Por que ele fica aqui sempre? É porque a gente trata ele bem, né. É por isso que ele fica aqui. Se sente protegido. Se sente protegido. E tem muitos botos ainda aqui na Amazônia, Davi? Tem muitos. Não está em perigo de extinção, não. Ele chega pertinho, é uma interação fantástica. Então aqui ele está protegido. Está protegido. Nessa área aqui que nós somos, ele está protegido. E você percebe que depois dessas casas flutuantes, né, o boto aumentou a população, ele está mais protegido do que antes? Está. Não está protegido do que antes. Antes as pessoas pescavam, né. Pescavam o boto, é. A gente deu umas fotos ali alarmantes. Na parte do rimeiro, mas na parte do solimônio, né. Eles pescavam muito para pegar a piracatinga. Ele servia de isca. Ele servia de isca. Agora ele parou. Agora está parado. Graças a Deus. E eu quero saber o seguinte, eu vou conseguir ter aquele contato com o boto ali e ficar pertinho dele? Vai. Agora o moleque tem que tomar cuidado, né, Davi? É. Porque eles falam que o boto engravida as mulheres. Você já ouviu falar nisso? Já. Já ouvi falar. Teve já algum caso aí na floresta de moça grávida por causa do boto? Já. O Gilberto engravidou muitas mulheres. O Gilberto mestre disse. Gilberto é quem? É um primo seu? Não, o Gilberto era o que era o governador. Aqui na... Em Manaus? Em Manaus. Aqui na Amazônia. Boto navegador. É? É. Aí punha a culpa no boto. Aí punha a culpa no boto. Ô, Davi, sempre é um camarada que chega, agrada as bolsas e depois o boto leva a fama. É, verdade. Agora não tem nenhum boto que teve que assumir, menino, hein, não? Não, até agora não. Beleza, gente. Eu vou entrar na água daqui a pouquinho e mostrar pra vocês essa interação com o boto. Que não engravida ninguém, não, gente. Só leva a fã. Os cursos que o Senar oferece no interior de Minas vão qualificando o produtor e mudando a rotina nas pequenas propriedades, como é o caso aqui do seu Pedro em Jabuticatuba. Você tá bom? Beleza. Tranquilo? Tranquilo, galera. O senhor já tá plantando um feijão aqui que já é novidade por causa do curso do Senar? Pode ter certeza que sim. Que feijão que é esse? Esse é chamado como feijão da seca, como também chamado como feijão do frio. O senhor não plantava, né? Não plantava. Sabia que existia, mas não sabia como fazer. Aí teve um curso do Senar que o técnico explicou tudo e o senhor apostou nessa plantação. Pode ter certeza. E o senhor também tá com um processo aí de compostagem diferente? Sim. A compostagem eu também estou fazendo. Tinha a ideia de fazer, mas não sabia como. E hoje eu já pratico. Por causa do Senar? Isso. Pode ter certeza. E como é que é essa compostagem que o senhor tá preparando? Nós fazemos de tipo um sanduíche, né? Usa-se primeiramente a parte seca, que é a folhagem, por baixo. Tanto por baixo como por cima tem que ser, começa e termina com a parte seca. E nesse intermeio, a gente vem com adubo e esterco de gado, pode ser mesmo de galinha, alguns outros. Eu no momento só uso de gado, né? Mas é o bastante. Então você coloca 30 centímetros dessa folhagem seca e depois vem com 10 centímetros no esterco e assim sucessivamente até atingir mais ou menos assim um metro e meio. A ideia do senhor é produzir tudo organicamente, da forma mais natural possível? Sem dúvida. Esse é meu objetivo. Eu quero chegar aqui um dia com tudo plantado, orgânico e bem saudável. Combinado? Combinado. Vou estar esperando, Toledo. Tá ótimo. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Junto com o Senar, Sistema Faeng, Viação Cipó. A gente acredita no homem do campo. O Sistema Faeng Senar Minas. A união e a força do campo. Em todas as viagens da aviação, Cipó eu trago comigo a água mineral viva, a mais leve e a melhor do Brasil. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. Ela é excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode também ser o distribuidor da água viva. Se na sua cidade ou se no seu bairro não tem um, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e ter todas as vantagens. Asfalto na Porta, a melhor água do Brasil e a parceria com a aviação Cipó. Está servido da melhor água do Brasil, da mais leve? Eu estou.